Olá, hoje o Unirreporter vai começar um pouquinho diferente. Nós saímos dos estúdios e estamos nas ruas de União da Vitória e Porto União para mostrar um pouquinho da enchente. Como vocês podem ver aqui o Rio Guaçu, ele subiu bastante nos últimos dias devido às chuvas que caem na região desde a quinta-feira. No domingo, quando o nível ainda estava nos 6 metros, muitas famílias já começaram a se mudar. A cena mais comum no distrito de São Cristóvão, por volta das 16 horas, era essa. Caminhões carregados com colchões imóveis. As pessoas faziam o possível para salvar os seus pertences, mesmo debaixo de chuva. No centro de União da Vitória e Porto União não foi diferente. Muitas famílias carregaram tudo com a ajuda de caminhões à prefeitura. E na segunda-feira, quando o Rio já marcava 7 metros, a Avenida Bento Munhoz e outras do centro já registravam muitos pontos de alagamentos. Os estabelecimentos comerciais e as empresas também fizeram de tudo para amenizar as perdas. Outra cena muito comum que nós vimos aqui nas duas cidades são pessoas de todas as classes sociais resgatando animais de rua. Eles ficam assim, assustados. É fácil encontrar animais abandonados nas ruas onde a água já chegou. Essa cadelinha aí queria voltar para casa. Tentou várias vezes atravessar a rua andando perto do muro. Mas desistiu e entrou dentro do barco. Logo depois, o Valmir veio com a sua família resgatar esses cachorros que estavam perdidos. Ele já tem oito cães em casa. Estamos recolhendo porque foi abandonado e ainda ali vamos cuidar. E o pessoal é tudo meio conhecido, vamos devolver se eles quiserem de novo. É grande o número de animais abandonados em Porto União e União da Vitória. O certo é mantê-los em lugares onde está tudo seco, pois eles podem transmitir doenças pela água. Muitas pessoas estavam abandonando os animais nas casas, presos à corrente e coleira e com o portão ainda no cadeado, sabe? São pessoas realmente criminosas. Além de não maltratar o bichinho, cuidar deles significa contribuir com a saúde pública, como explica a médica veterinária. Se não acontece agressividade, brigas, se nós deixarmos soltos. Acontece procriação, podem entrar fêmeas no cio, né? E também a proliferação de zoonoses, se esses animais estiverem em contato com os nossos lá. Acompanhe a nossa fanpage no Facebook, que sempre nós estamos atualizando com informações recentes. E a qualquer momento nós voltamos com mais informações.